Faz tempo que a gente não é, aquele mesmo cara Valeu maestro! Faz tempo que a gente não passa, é só você estar aqui Até parece que o amor é o meu O cara do que já conheceu Vai, mano, vai, mano! Cadê aquele nosso amor? Naquela noite de verão Agora choveu temporal Em todo o céu a honra desimpar Até parece que o amor é o meu Que o amor não deu Até parece que o amor não deu Você reclama do meu apogeu Até parece que o amor é o meu Que o amor não deu E todo o céu a honra desimpar Até parece que o amor não deu Aquele mesmo pai Aquele mesmo pai É só você estar aqui Até parece que o amor é o meu Que o amor não deu 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 Tchau, tchau.